Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de conhecer o Salgrass, um dos maiores outiletes dos Estados Unidos, localizado em Sunrise. Então pra você que está aí na região de Miami, Fort Lauderdale, é um lugar fantástico pra se fazer compras aí. E é bom pegar um SUV desse aqui ó, se não galera, não vai caver a compra não hein, porque lá os preços são sensacionais e tem loja pra você andar o dia todo. E o melhor, não é igual os outiletes de Orlando, pois é um ambiente totalmente climatizado, então dá pra se passar com certeza o dia, vários dias lá dentro, tá certo? Então vem comigo nessa aventura para o Salgrass, na cidade de Sunrise, vem conferir então. Bom, chegamos então aqui no Salgrass Mills em Sunrise, ao ladinho aí de Miami, Fort Lauderdale. Como vocês podem ver galera, um local bem arborizado ó, bacana mesmo, porém tá lotadinho de carros isso daqui. Bom, vamos verificar então como que é lá dentro e ver se tem uns preços aí bem atrativos pra gente fazer mais umas comprinhas, tá certo? Vem comigo então. Aqui na marcha do Salgrass tem muita, muita coisa ó, cama, mesa e banho, pra quem aí tem cama queen, tem Kate Spade pra cama queen também, na parte de edredom. Edredom, todo jogo completo aí da cama na média de 50 dólares, vocês vão ver que também ó, a parte do banho, lá no fundo tem decoração, tem bolinhas, tem brinquedo, tem muita coisa. Mas, a marcha, pra quem não conhece, tem que vir e garimpar, porque não fica tudo muito organizado quanto parece aqui. Você pode encontrar de repente uma almofada num local, outra almofada em outro local. Talvez você vem pegar uma peça ó, um queen aqui, de repente ao lado já não tem mais um queen, tem um king, o pessoal mistura muito. E o bom dessas lojas é vir bem cedinho, que se você deixar pra vir no final da tarde ou à noite, já tá tudo muito bagunçado, porque eles só vão colocar no local tudo de novo certinho, quando fecharem as lojas, e aí sim, você pode pegar no outro dia, muito perfeito, tudo organizadinho, quanto parece aqui. Beleza? Fica a dica pra vocês aí. Beleza? Fica a dica pra vocês. Beleza? Fica a dica pra vocês. Beleza? Fica a dica pra vocês.